Carleano Divulgações A novinha chegou no piseiro Ela não queria chamar a atenção Mas o vento soprou seu cabelo E revelou o seu rabetão Rá, 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 rabetão Rá, rá, que cabelão Rá, rá, que que é isso novinha? Carleano Divulga, vai, vai Put me up, put me down Put my feet back on the ground Put me up, shake my heart and make me happy Novinha, vem pra cá Balançar o rabetão Fica louca, no mind Rebolando até o chão A novinha chegou no piseiro Ela não queria chamar a atenção Mas o vento soprou seu cabelo E revelou o seu rabetão Rá, 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 rabetão Rá, rá, que cabelão Rá, rá, que que é isso novinha? Carleano Divulga, vai, vai Put me up, put me down Put my feet back on the ground Put me up, shake my heart and make me happy Novinha, vem pra cá Balançar o rabetão Fica louca, no mind Rebolando até o chão Ya, 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 como chão, no Ya, ya, yeh Ya, 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 como chão, no Ya, ya, yeh Tchau, 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 tchau